Forró Cerrando Vou encher a cara pra esquecer dos preconceitos da mulher É hoje que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um bestinho dizendo que eu não canto, que eu sou desafinado, que só leva o bababá Enquanto isso meu CD tá envenendo, o povo todo tá querendo deixar o Bruno encantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asa, dizendo que tá quebrado, que não consigo voar Se está com medo, por favor segura a bola, que eu já tô rodando a corda pra poder te atar Aí o couro come, a asa cresce, o bicho pega, vou mostrar pra essa trouxinha quando manda essa rodega Aí o couro come, a asa cresce, o bicho pega, vou mostrar pra essa trouxinha quando manda essa rodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Forró Serrano Eu acho que eu vou recher a cara, pra esquecer dos preconceitos de uma mulher Eu acho que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Eu acho que eu vou recher a cara, pra esquecer dos preconceitos de uma mulher Eu acho que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um beijinho dizendo que eu não canto, que eu sou desafinado, que eu só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá envenendo, o povo todo tá querendo deixar o Bruno encantar Tem um vizinho dizendo que tem um asa, dizendo que tá quebrado, que não consigo voar Se está com medo, por favor segura a bola, que eu já tô rodando a corda pra poder te arrastar Aí o couro come a asa, cresce o bicho pega, vou mostrar pra essa trouxinha quando manda essa rodega Aí o couro come a asa, cresce o bicho pega, vou mostrar pra essa trouxinha como manda essa rodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Bo, 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 bo